Depois de sete horas de julgamento, foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, Vitor Bruno Cunha Batista. Ele é o acusado de assassinar o bombeiro militar Quirmaí Borges Pinheiro em março de 2020. A reportagem está aqui. Vamos ao veredito. A sentença saiu às cinco horas da tarde desta quarta-feira. O tribunal do júri condenou Vitor Bruno Cunha Batista, de 28 anos, a 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Ele foi sentenciado pelo assassinato do bombeiro Quirmaí Borges Pinheiro, de 33 anos, ocorrido em março de 2020, na região central de Governador Valadares. Familiares ficaram alterados quando o condenado deixou a sala de julgamento. Triste, né? Porque, na verdade, a gente esperava que fosse uma pena maior. 18 anos é muito pouco para uma pessoa que foi assassinada e que vai ficar presa o resto da vida. Então, eu acho que para quem comete esse tipo de crime, tinha que ter uma prisão perpétua. Assim, quem sabe, o mundo seria melhor, porque é muito pouco. Foi muito pouco. Quirmaí foi assassinado no dia 7 de março de 2020, na rua Caio Martins, no centro da cidade. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o bombeiro em frente a uma casa, mexendo no celular. De repente, o executor atravessa a rua, se aproxima do militar e atira na nuca da vítima. Segundo as investigações, uma dívida de 20 mil reais que a vítima tinha com o homem seria a motivação do crime. Em setembro do ano passado, a justiça absolveu outro homem pela coautoria do homicídio. Mas ele foi condenado por posse ilegal de arma de fogo. A defesa, durante a sua sustentação, em momento nenhum, disse que o réu poderia ou deveria sair desse julgamento sem nenhuma pena. Apenas que os motivos que, de certa forma, ali se alinhavavam nos autos, não eram condizentes com uma pena tão elevada como a que foi imposta. De forma que não podemos falar, nesse primeiro momento, de nenhuma injustiça que foi cometida. Até porque o réu teve um julgamento justo, foi ali segurado todos os direitos de defesa, todas as prerrogativas. Então, de forma nenhuma, podemos falar de injustiça nesse julgamento. A justiça foi feita. O acusado, como o Ministério Público pretendia, foi condenado com as duas qualificadoras. O conselho de sentença reconheceu a motivação torpe do delito, que estava evidente nos autos, e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, como eu disse no julgamento. Quando eu assisti as cenas do crime, não me veio outra palavra à cabeça, senão a palavra covardia. Foi isso que aconteceu. Então, como ele foi condenado nos termos da pronúncia, o Ministério Público entende que foi feito de justiça. O condenado foi colocado dentro da ambulância da Polícia Penal e seguiu para o sistema penitenciário. Está aí o veredito desse crime que marcou realmente o governador Valadares. Isso chocou toda a região. Como a gente comentava ontem, foi o crime que repercutiu no cenário nacional, inclusive. Dada a maneira cruel, como o próprio promotor narra aí na entrevista à nossa equipe, o promotor usou a expressão covardia, porque chega e surpreende a vítima por trás. Por isso, então, que está lá a qualificadora também de recurso que dificultou a defesa da vítima e também o motivo torpe, porque a dívida tudo indica, e como a gente conhece um pouco também desse riscado da lei aí, uma dívida não é suficiente para você tirar a vida de uma outra pessoa, né? Porque existem formas de solucionar essa dívida, né? Renegociando, parcelando, entregando um patrimônio para poder suprir essa dívida financeira. Então, por isso, então, é entendido pela lei que é um motivo torpe, né? Não é um motivo suficiente para tirar a vida de alguém. Aliás, no meu pensamento, não há nenhum motivo para tirar a vida de alguém, né? A lei vai salvar, guardar lá, a lei de defesa, né? Cumprimento de ordem, né? Cumprimento de ordem superior, né? Exercício do direito, aquele igual policial que está numa ocorrência, está numa situação fática que ele precisa, então, reagir, isso aí a lei vai amparar. Agora, nesses casos, como a gente viu na imagem, dificilmente, né? Sairia, não obstante, o brilhantismo do advogado que apareceu aí, doutor Felipe, a pena a família vai questionar, né? É o direito da família, porque, como a própria mamãe do que o Maí disse aí na entrevista, né? Ele fica preso eternamente, porque morreu, né? E a família, quase que eternamente também, condenada, né? Condenada a passar pela dor do luto, pela lembrança, toda vez que vê um policial, bombeiro passando, fardado, ou um carro do bombeiro passando, vem aquela lembrança, né? Meu filho era dessa corporação, né? E hoje não está mais entre nós, né? É um caso que repercutiu, mas a gente está acompanhando do começo ao fim, o veredito saiu, está aí a condenação, e agora é o cumprimento da pena, já é um outro procedimento, né? Que Deus possa continuar abençoando e confortando os familiares, e um abraço a todos os envolvidos aí. Tenho amigos que estavam nesse julgamento, né? Nesse julgamento.